Vai, fala agora. Fala, amiga. Estou aí com mais um vídeo do meu canal. Feito o vídeo da... Chapeuzinho vermelho hoje, né, Isa? Chapeuzinho vermelho. Então, na sala aqui, e no canal vamos lá aqui embaixo. Então vamos lá, tá? Mas antes eu vou dar 3, 3, salários e... toda a diversão. Então vamos esperar. Vou contar a historinha agora, né, Isa? Da Chapeuzinho vermelho. Conta, Isa. Ela é uma vez marida e menina que sempre morava pequeno, sabe? É... 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 Pequeno �– É... Tô Tá É... É... É É... 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 E... E tchau, galerinha Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Do canal da Isa Catarina Do canal da Isa Catarina 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 E tchau E um beijo pra vocês Manda um beijo pra eles Manda um beijo